Olá, meus amores, tudo bom? Seguem aí algumas fotos que eu consegui da vitrine 6. Já vou adiantando que tem algumas que a qualidade não tá muito boa, mas achei melhor já postar pra já ir matando um pouco a curiosidade. Espero que vocês gostem! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha, até a próxima semana eu vou conseguir fotos melhores, com mais qualidade e da vitrine 6 completa. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para receber uma notificação assim que eu postar o vídeo e ficar por dentro de todas as novidades. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, beijo!